Olá, Otaku, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazies, eu sou o Renan e eu vou começar com um ditado, já que esse podcast é sobre objetivos e carreiras, eu vou falar, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém, esse é o meu ditado, entendeu, eu gostaria de começar, eu acho que foi um ditado que eu arquivei e eu achei importante, aprendi e achei importante repassar, entendeu. Ai meu Deus, não sejam Renan pessoas, não, é, oi, eu sou a Tati e hoje é o nosso Otacurso 2021, em que a gente vai falar sobre carreiras, pequenos otakus e grandes negócios, é isso aí, é isso aí, todos somos grandes empreendedores, todos nós, olha, queria dizer que a gente tá mais na pequenos otakus e grandes decepções, né, porque, Ah, não, 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 eu não me agradeço a fazer isso, eu não sou uma decepção, minha mãe e minha mãe falaram que não, pelo menos Meu pai disse que tem orgulho de mim, então não vai falar Isso, boa Oi, eu sou um grande otaku, cedo de um pequenos negócios e não, claramente, não perdeu nem a frase, imagina a carreira Uou, essa que é a frase de hoje Você segue, você, você, você vai, você segue o lema do Zeca Pagodinho, né, deixa a vida te levar E é isso Um pequeno Doom, grande Seru Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Augusta e aquilo, né, é planejar, a gente planeja, só que aí tem um Brasil 2021 no meio que, né, não tá ajudando Planejar e sonhar é parecido, só que aí com o Brasil 2021, a gente tem uma desculpa funcional pela primeira vez Bom, eu sou a Miki, ah, pronto, ó, o que eu falei que ia acontecer, tão ouvindo? Ótimo, achei incrível, vai ficar, não vai ser editado Eles tão te chamando, Miki? Não, eles tão avisando que vão começar a dar, tipo, os bentos em cada porta, depois eles vão falar em inglês É, agora eu não sei, você fala por cima disso Pode ir, vai, seja feliz Vai à vontade Você tá em casa É, eu não tô, eu queria estar Bom, eu não pensei, eu nem, nem passou pela minha cabeça que eu precisava preparar uma frase Bom, eu sou a Miki, acho que eu falei, né, eu sou a Miki, eu não tenho que ser um atraso, mas eu sou aquele que eu sempre falo pras pessoas Que é, ninguém nunca vai fazer nada por você, se você não quiser, as coisas que você quer não vão acontecer É verdade Agora eu vou criar aqui uma página Miki Coach Yeah Ah, mas muito Eu sou x-coach, como a minha irmã disse Porque se eu falo uma coisa pras pessoas, aí elas não fazem, aí a minha vontade é socar elas na cara Aí eu fico, tipo, meu, vai te fuder Eu não sou psicóloga, sabe, eu não sei dar conselho na bolsa Você fala, você é idiota É, faz isso, vai funcionar Funciona É, x-coach, x-coach Mas bem, gente, hoje a gente vai falar sobre como que a gente organiza os nossos objetivos Ou não Ou não organiza, também tem isso Sobre carreiras, sobre coisas que a gente tem vontade Sobre, até sobre um pouco de desenvolvimento de vida, talvez a gente pode falar sobre isso Porque a gente, né, a gente pode pegar alguma coisa disso aí, não sei A gente vai indo e seja o que for, entendeu Então vai ser muito legal Esse é um tema bem diferente do que a gente tá habituado a fazer Então, espero que vocês gostem Mas antes, Miki, quem é você, pras pessoas que não te conhecem? Putz, que pergunta filosófica, não é mesmo? O que é a vida? Eu já apareci Miki Exato Eu já apareci aqui antes Exato Miki É... Eu sou a Miki Eu faço conteúdo no Instagram Não... Eu não sei nem se eu faço ou considero uma criadora de conteúdo Porque eu sempre falo com a galera, né? Eu nunca tô distribuindo assim o conteúdo que as pessoas querem Mas tudo bem Eu faço live na Twitch Eu moro no Japão Mais especificamente em Tóquio Porque se eu falo Japão, as pessoas pensam em qualquer coisa, menos Tóquio Eu sou o designer de profissão Se você mora no Japão, atualmente você já é produtora de conteúdo Entendeu? Você já tá no Japão, já é conteúdo É conteúdo pra gente Não é que você é produtora, mas é que você tem bastante conteúdo a fazer aí Exato Então, é só o que eu queria fazer, né? Tipo, eu tava editando um vídeo assim Era... Sendo que ele nem tem voz Mas tudo bem É... Eu sou designer de profissão, é o que eu faço aqui E otaku de carteirinha É por isso que eu tô aqui Mas é isso, assim Eu me considero uma pessoa legal E eu me considero uma pessoa interessante pra esse podcast Porque se tem uma coisa que eu faço É criar objetivos E acabar com eles Pois é Eu quando chamei a Miki Com uma intensidade de mil sós Eu gosto que a Miki Ela é uma pessoa muito empolgada Então, tipo Quando eu chamei Ela não tinha falado o tema Ela falando Vamos E aí eu falei Você nem sabe o que você quer falar Até que a produção já veio, entendeu? Apoio Vamos Gosto Achei muito legal Mas siga a Miki Ela faz o conteúdo mó legal Lá no... No Instagramers dela Tudo mais E não se esqueça de apoiar a gente também O Anime Crazes aí Tem um financiamento coletivo aí Você pode ir em Apoio.se Barra Anime Crazes Muito obrigado a todos os nossos apoiadores Que fazem com que esse projeto seja possível Você também pode divulgar o Anime Crazes aí Em todos os lugares E pra você que tá ouvindo Eu descobri que Muita gente que ouve só o podcast Não sabe que a gente tá no YouTube ainda Então eu vou começar a falar Estamos no YouTube também Tá, então você pode vir aqui Youtube.com.br Canal Anime Crazes É isso aí Deve ser isso É só precisar Anime Crazes É Coloca lá podcast de anime Link vai estar em algum lugar É, vai estar em algum canto aí Tudo certinho Você pode divulgar também no Twitter Você pode divulgar a gente no Instagram Mas a gente quase não usa o Instagram na real Mas a gente tá no Twitter A gente tá lá fazendo o que a gente pode Em redes sociais Aí, Stati, você quer divulgar alguma coisa? Gusta? Serudum? A gente vai ter um podcast com a Miki No Otaminas Mas é um pouco mais pra frente É, pois é Mas agora Ela faz o vazamento dela Então a Miki vai E é interessante Porque a gente falou sobre burnout Então Eu vou ver direitinho Quando ele vai sair Se não me engano É em setembro É em setembro mesmo É isso mesmo É em setembro Então fiquem ligados aí E é isso Ati Quando a CO Fala Não é vazamento É anúncio É É verdade É verdade É verdade Eu geralmente vaza Então é isso aí, gente Eu acho que Eu acho que O último O último mês que A gente gravou Eu acho que eu vazei Que a Miki e a Thay Acho que é algum podcast Não lembro o que que Mas foi engraçado Você não quer divulgar alguma coisa? Gusta? É isso aí Eu volto a divulgar lá O meu canalzinho No Telegram Né? Se você não participa ainda Se você gosta de Pokémon E você quer acompanhar Tô com um canal do Telegram Que é a Folha de Viridian É T.me Barra Folha de Viridian Que é um canalzinho Que eu subo as notícias de Pokémon Tá bem legal lá É um trabalho que eu tô gostando Muito de fazer Trabalhar com o Telegram É muito legal E lá eu posso interagir com vocês Não tem algoritmo É um feed bem bacana E vem com nós Contra o algoritmo Se você não viu o tipo de cast É isso É O dele é o algoritmo É isso aí É isso aí Fiquem de olho no pingback Do cedo do um lá Que vai ter coisa É verdade Muito verdade Inclusive Fiquem atentos O próximo podcast é o 200 E vem coisas por aí Que são coisas legais Aí que a gente vai ter Você já falou É verdade Ele acabou de ligar Mas ele é o CEO Eu sou o CEO Sou o CEO Então é o meu anúncio Próximo podcast Todo mundo sabe Quem manda aqui é a Tati O Renan é figura decorativa Isso Eu falo Isso porque O podcast eu mandei Encapsular aqui no grupo Dora Dora O que você falou Seu arroba Pra galera Pra galera Te seguir Então Eu percebi que não Que eu fui mó burrona É Arroba Mickey no Sekai Mickey Underline No Underline Sekai E na Twitch Mickey no Sekai Tudo junto Eu espero que eles Coloquem os links Porque é bem escrutinho Descrever assim Mas tudo bem Tudo bem Faz sentido pra mim Me deixar feliz Então esse é o nome Que vai ser Pro uma dos outros Não esquece os links Não esquece os links É importante Vou deixar Mas bem Vamos começar gente Eu queria saber uma coisa Pra começar a parada toda Quando vocês estavam Eu falei um pouco Sobre planejamento de vida No começo Mas quando vocês estavam No ensino médio Vocês já tinham alguma ideia Do que vocês tipo Tavam planejando Vocês tinham alguma coisa Augusta tinha Augusta tinha Eu achei a pergunta Muito válida Porque é geralmente Quando você começa a pensar Será que eu vou ter Dois cachorros Uma vida Entendeu Tipo Mas aí Augusta Tu tinha Eu tinha Porque assim É Vamos falar um pouco mais Sobre isso No meio do cast Mas em síntese é Eu já queria muito Encontrar no ensino médio Estar morando em São Paulo Porque eu olhava No ensino médio E falava No ensino médio Eu falava Brasília Não é pra mim O meu problema É que eu apaixonei No meio desse tempo E aí eu estendi Meu tempo em Brasília Enquanto o relacionamento durou Na vida Tudo depende E aí enfim Mas eu já no ensino médio Eu já pensava Eu queria estar Em São Paulo E na época Eu ainda não sabia Exatamente com o que Porque eu tava Me apaixonando por eventos Foi quando eu comecei A trabalhar com eventos Foi no ensino médio Foi quando eu comecei A também Trabalhar com publicidade Porque eu tinha que promover Os eventos que eu fazia Lá em Brasília E eu também comecei A me interessar por dublagem Fazer umas fã dublagem E tudo mais Então eu falei Bom Vai ser alguma coisa Nesse caminho Mas a vida aconteceu Só que o plano Eu tinha No ensino médio Tava com esse plano já Tipo ok É isso que eu quero fazer É isso aí É isso? Era só isso? Ah tá Entendi Eu achei que ia ter Um complemento Não Não é porque assim Depois É porque aí já vem Aí você tem aí o que Uns 15 anos de história Não é porque Eu acho interessante isso Porque tipo Eu lembro No ensino médio mesmo Tipo Eu tinha muito formulado Já também O que eu queria fazer Já na minha cabeça Tipo Ah Vou trabalhar com publicidade Porque eu sei que dá dinheiro No momento Tá ligado Eu sabia já o que fazer Não Calma Deixa 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 que eu vou Deixa que eu vou Desculpa Entendeu Era um moleque Uma criança De 16 anos Não Sei que dá dinheiro Tô pronto Já tava fazendo meu curso De comunicação Tá ligado E aí Eu descobri que publicidade Não dá dinheiro assim Mas cara O pior é que na época Era tipo Muita galera falou Não Vamos fazer publicidade Porque aqui Porque todo mundo que Mas teve uma época Que deu um boom mesmo De marketing Eu lembro que eu comecei A fazer design Isso foi em 2013 2012 Eu acho E aí Cara Vamos que vamos E aí eu falei Cara Depois eu vou ir pra São Paulo E dele Olha Acho que Todo mundo já teve Algum momento Ah vamos pra São Paulo Porque né Tipo É o que Eu nasci em São Paulo Você nasceu em cara Eu também Do lado de São Paulo Eu já acho que o São Paulo O cara do clima é a mesma merda Eu nunca imaginei Você nunca pensou Tipo Mano Fazer o que Eu tô aqui já É isso Mas você pensou em o que Tati Você nunca pensou Porque assim Você é designer também Tem uma Tem uma A história A história de Tatolinha Ela tem muitos plot twists Na vida Entendeu Porque A Tatolinha Weebo Ela achava que ela ia morar No Japão Entendeu Ela tinha certeza Do Rio para o Japão Tatiana Que ela ia morar no Japão Tipo Absoluta E Aí A Tatolinha foi crescendo Ela percebeu que Pra ir pro Japão Ela precisava de De dinheiro Né Então ela falou Eu tenho que fazer Alguma coisa Só que tipo Eu sabia tudo Que eu não queria fazer O que É uma boa dica Pro início Às vezes Quando você não sabe O que você quer fazer Saber o que você Não quer fazer Já é Alguma coisa Isso é muita coisa É muita coisa Porque Você já risca Algumas possibilidades Que é tipo assim Quando você faz Um bagulho Que você quer fazer A vida acontece E nem sempre Você vai ser feliz Nesse negócio Vai ter dias Que você vai falar assim Caralho Que cu puta merda Mas No final do dia Você pensa Ah mas até que eu gosto De fazer um trecinho aqui Pelo menos E aí E aí você fica tipo Não Tá bom Ok Agora quando você odeia Aquele bagulho Aí fica tudo Muito mais difícil Então você saber O que você não quer fazer Então eu sabia Que tipo Eu não queria ser médica Eu não queria ser Advogada Eu não queria Tipo Engenheira Eu não queria Depender de números Aí eu fui riscando Todas as possibilidades Eu falei assim Hum Interessante Não sobrou muita coisa Eu gosto muito De uma coisa Eu gosto muito De que a Tati Falou que não queria Depender de números E no Animal Awards Quem faz os cálculos É ela Não sou eu É o Excel Você bota Você bota Apoio 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 Existe por um motivo Exato É a fórmula Mas aí eu sabia Que eu não queria Fazer nada de exatas E tipo assim Eu gostava de história Mas eu falei Ah não quero ser professora Não tenho paciência E aí Eu não sei Em algum momento Teve tipo Na minha Na minha escola A partir do ensino médio Começou a ter Tipo Meio que umas feiras Que várias faculdades Iam visitar a sua escola Pra falar o que tinha E eu lembro que eu peguei Um panfleto Tipo Sobre design E aí eu lembrei Da tatolinha Que fazia blog Sobre animes E templates No photoshop Eu falei Olha Tem um nome pra isso E ser designer Eita Eu posso ganhar dinheiro E aí eu decidi Que eu queria ser designer Calma aí Ganhar dinheiro É Já o outro lado Isso É porque tipo assim Na época Você falar que você era designer Era melhor do que falar Que você fazia artes plásticas Ou que você fazia Sei lá Alguma outra coisa Parecia mais chique Sabe Pros seus pais Não acharem que você fazia Como coach do meu pai Faculdade de pintura de dedo Que até hoje Ele fala que não fazia Faculdade de pintura de dedo Mas enfim Aplaudiu só Fazer miçanga as dois Assim Não tá errado Em alguns pontos Mas é Ok Aí acabou que Eu fui pra esse caminho Mas assim Eu fico grata Porque tipo Hoje em dia Mais do que nunca Tipo Assim Designer É uma profissão Tipo é uma profissão De agora e do futuro Porque você sendo designer Você pode fazer Um milhão de coisas Não necessariamente Tipo Estar ali fazendo um produto Ou uma coisa visual Mas tipo É pra você projetar Né Então assim Pelo menos nisso Um designer E fui pra animação Fui pro 3D Tipo é É São muitas áreas Então assim É uma área muito bacana Porque tipo Você pode chegar no momento Que eu estou Que você fala assim Ah não quero mais fazer isso Mas eu não sei o que eu quero fazer Dentro do design Só que existem muitas possibilidades Então assim E outras carreiras Nem tanto Se você sei lá Você faz direito E você não quer mais trabalhar Com direito Fica meio complicado Você aproveitar O que você fez Né Então também Tem um pouco disso De muitas coisas Mas assim Falando especificamente Na área de criação Eu acho né Tipo Obviamente né Eu acho que É meio que isso mesmo Também Eu acho legal Eu gosto de design E tu Miki Ah Eu nasci em São Paulo capital Então eu não tinha Seção de ir pra São Paulo Né Eu quero sair Não Mas assim Desde sempre Eu sabia que eu ia pro Japão Né Tipo Isso era a única coisa Que eu tinha certeza Tanto que faculdade Tipo Que você falou Ah ensino médio Nossa Afinal do meu ensino médio Fomos meus pais Que queriam chorar Assim Porque eu não queria nada Com nada Não fiz cursinha Não fiz nada Eu sempre fui uma aluna ok Tipo Da média pra cima Sabe Mas nunca tipo Gostei assim De me esforçar muito Eu gosto de estudar Mas só as coisas Que eu gosto de fato Sim Mais curta E aí eu gostava Tipo de história Eu gostava de biologia E daí eu falei Ah mas vou virar Tipo professor de história Professor de biologia Tipo De novo Eu fiquei meio assim Quando a Tati falou Mas eu já percebi Uma parada Que brasileiro Não consegue se ver Fazendo história Que não seja sendo professor Né Tipo Porque Tem história toda Então me fala Alguém que fez história Então você me dá Me dá exemplos de sucesso Você me dá exemplos de sucesso Fora da academia Tá bom Aí você me fala Daí eu tiro essa frase Da minha vida Eu também Eu tava nessa fase também Eu tava Eu queria essa história Mas não queria ser professor Porque a história é legal pra caralho É legal pra caralho É tipo É um estudo super interessante Só que é real Tipo Principalmente no Brasil Eu acho Essa é uma discussão Já muito grande Assim Mas a forma como a gente É criado na escola A gente tem crenças Muito imbecis Assim Sabe Tipo Ah não Você tem que fazer uma coisa Que te dá dinheiro Mesmo que você odeie Cada segundo da sua vida É como a Tati falou Cara Eu Quando eu fui escolher Minha profissão A única coisa que eu sabia Que eu ia pro Japão Nada mais Sabe Então Eu fui ver Exatamente isso Tipo O que eu me recuso a fazer O que se eu tiver que fazer Todos os dias Eu vou preferir me jogar Da janela Do que fazer Mais um dia daquilo Aí eu falei Tá Essas coisas não dá Aí a minha mãe Tava desesperada Falando Ai mas se você fizer isso Fizer aquilo Blá 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 Foi me dando um monte de opção Pediu pra ficar falando Com um monte de gente Que fazia coisas diferentes Eu quase fiz a advocacia Porque eu falei Números não vai ser Aí depois eu percebi Não A advocacia também não vai ser E aí Imagina Você tem advogada no Japão Miga Puta merda Nossa Não 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 E aí Eu E aí eu acabei Fazendo publicidade Porque eu falei Com uma pessoa Que fazia publicidade Porque minha mãe Me fez falar com essa pessoa E daí quando a pessoa Tipo me explicou Como é que era Eu falei Bom Eu não vou querer me matar Se eu fizer isso Então tudo bem pra mim Aí quando eu comecei a faculdade Eu até acabei descobrindo Outra coisa Que era UX design Que é o que eu trabalho hoje Que daí realmente Fez sentido pra mim Acabei trabalhando um pouco Com publicidade Em agência de publicidade Uma enorme lá de São Paulo Mas não deu seis meses Eu estava fazendo outra coisa Mas eu também sou assim Eu fico pulando por aí Agora eu quero fazer Um mestrado em artes plásticas Todo dia uma nova Uma nova mix Todo dia uma nova brisa E tu puxou o negócio Agência de publicidade Nossa É agência especificamente Mas realmente No colegial assim Eu não sabia nada Eu só sabia que eu queria Vim pro Japão E era na verdade A única coisa que eu sabia É a minha vida inteira Eu já comentei né Desde os quatro anos É a única coisa que eu sabia Então é o único objetivo Se você quiser saber um pouco mais Da Miki indo para o Japão Temos um podcast com ela Entendeu? De todo o processo Nossa é verdade Vai ser Isso é Compartilha a coisa de Eu quero ir pro Japão A diferença é que eu No ensino médio Não tinha esperança nenhuma De que um dia Eu ia ir pro Japão Tipo Nossa Mas nem um pouco E Aí tipo Passando o tempo Eu não sabia Eu sabia que Eu não queria fazer a faculdade Saindo da escola Eu queria trabalhar E diferente de vocês Que tipo Não eu não quero fazer isso Eu tava muito tipo Mano Eu vou trabalhar Quem sou eu pra escolher Alguma coisa E aí Chegou no último ano No ensino médio Eu fiz a única coisa Que eu não queria fazer Eu fui pro exército E É isso né Eu passei um ano no exército Eu saí do exército Eu tava tipo Mano Foda-se Eu não quero fazer nada Não vão pro exército É O cara perguntou Se eu queria Eu disse que não Aí ele me aceitou É E É isso aí Depois eu tava Tipo Eu tinha uma doencinha Pra falar Ah é asma Não tinha uma asma Uma pessoa Pra te dar um papel É isso né Melhor argumento Que tinha Não querer E não funcionou E é isso aí E eu fui Depois eu tava Tipo Não quero nada Com nada mais Eu já não queria muito Então depois Eu tipo Vamos fazer o que agora Eu só Quero trabalhar Eu acho muito engraçado O jeito que o serulido É tipo 200% diferente Do jeito que eu li Tá ligado Tipo Eu quero fazer uma coisa Eu começo a planejar As paradas Tipo Eu começo a escrever Eu lembro que eu mandei uma vez Acho pra Tati Caderno do Renan É muito bonitinho O meu caderno Eu tenho um monte de ideia Assim Só que tipo Elas não são completamente Estruturadas assim Sabe Tipo Eu vou colocando um monte de coisa E aí nada Fala assim Ah como que eu vou fazer isso aqui Não faço a mínima ideia Mas tá escrito ali Tá ligado E aí eu vou organizando Tudo desse jeito Tá ligado O Seru Eu falo Seru Você já pensou em Arrumar teu currículo Pra conseguir outro trabalho E ele Verdade né Tem isso aí Ele fala Eu tenho Antigamente Eu nem pensava Tá Antigamente Mais novo Eu vou trabalhar Eu trabalhei em banco Trabalhei em telemarketing Porque tipo Mano Você acorda Vai trabalhar e volta É interessante É Cansa Mas tá lá Você não precisa pensar E Seu dinheiro chega Tá tudo bem E é isso aí Tipo Eu queria trabalhar antes Pra ganhar uma gana Acostumar E depois eu fui Pra faculdade Comunicação Porque é o que a gente faz Né Que é que dá E é isso aí Todo mundo aqui Da comunicação É Claro que é É assim que chega aqui Parece que a gente A gente tá no podcast Exatamente Engenheiro A gente tá fazendo o que Construindo o fédio Ou sei lá Se não fosse na comunicação Tava fazendo algo mais útil Pro ser humano Sim É verdade E aí Fazendo isso Ei, ei, ei Não vem com essa não Um dia Somos muito úteis Sim Um dia Eu vou entrar em mim pra isso E hoje em dia Pelo menos Eu acredito em fazer as coisas Porque antigamente nem isso Mas O Renan fala Ó Você Tem que fazer as coisas E aí É Às vezes eu faço Tipo Hoje em dia Pelo menos Eu tento alguma Sabe Eu lembro que Quando eu morava com o Gusto E falta esperança Eu lembro que Quando eu morava com o Gusto O Gusto sempre falava Pô Renan Lava a louça E era isso Geralmente Aí o Seru Lava a louça Seru já lavou a roupa Seru Já lavou o banheiro É o karma O karma O karma Eu faço isso E eu pedi Pra ele me avisar Ele me avisando Eu vou lá É isso aí Mano Se alguém envia Ele é um bonequinho Do The Sims Ele é Ele vai lá E bota Lava a louça Aí ele Aí ele Mano Só um pai Sabe o que é um problema É porque o Renan Não é um bonequinho Do The Sims Porque ele ia lá E falava Renan Lavar a louça E eu Não O de dois Renan A louça Eu vou falar A real aqui Ó O Renan Caralho Eu gostei da entonação Não tem mais prato Ó Eu não sou uma pessoa Que é ativa Ou pro ativa Pra ir lá arrumar as coisas Mas Isso não é um problema pra mim Porque eu não faço bagunça Aí se você junta eu Com o Renan Porque o Renan Ele bebe uma lata de cerveja Na sala Ela fica na sala Ele come alguma coisa Ou toma sorvete Com um pote no sofá Ele fica no sofá Entendeu? Você vai olhar a mesa dele Agora Jesus Por isso que toda semana Tem um dia de manhã Que eu falo É Tá ligado? Tá na hora de organizar Foda O Renan É por isso que eu moro sozinha É Ele faz sentido Esse modus operandi Do Renan Porque Tem uma coisa Chamada déficit de atenção Verdade E aí Eu fui reparando Eu Eu estava muito propensa Não recebi exatamente Um diagnóstico Mas assim E aí Uma pessoa começou a morar comigo E começou a apontar Que realmente Eu estava indo fazer O café da manhã Mas Entre sair daqui E fazer O café da manhã Eu estava enchendo O pote de ração de gato Com 10 quilos Num saco de 10 quilos Isso aí é uma coisa Isso aí é uma coisa O Renan tenta Ele agar assim Mas ele deixa as coisas Porque ele é um vagabundo É uma coisa Contratamente diferente Um não justifica o outro Eu faço merda Mas eu sou vagabundo E eu admito Essa é a diferença Eu sou diagnosticado Com o TDAH Isso é fato Mas assim Eu admito também Que eu estou lá Está lá Obrigado É só isso que eu quero Mas assim É que às vezes É um pouco mais difícil Você executar Determinados planos Sim, com certeza Porque Você vê muitas borboletas Pelo caminho Sabe? É verdade E elas parecem Muito brilhantes E aí do nada Você está tipo Ramificando E mesmo que Não passa por isso Tem seus momentos De chegar Todo mundo chega na cozinha E fala O que? O que você está fazendo? Por que eu botei O controle remoto Dentro da geladeira? Acabou com o nosso cérebro Sim, sim O fato de você conseguir Mexer no seu celular No seu computador E assistir televisão Ao mesmo tempo Acabou com a Com a capacidade De fazer tipo Como é que fala? Coisas básicas Assim mesmo Tipo, sabe? Fazer uma coisa Em ordem Tipo, real Isso acarreta Problemas de vida Assim, tipo Quando você fala De carreira mesmo Também Às vezes você fala Pô, eu queria fazer isso Agora E aí depois de um tempo Você fala assim Mas eu acho que Real que era outra parada Gente, a minha terapeuta Coitada Nossa, eu também Eu tenho dó da minha Nossa Coitada Começou Porque assim Peraí Antes de qualquer coisa Faça terapia Faça terapia Definitivamente Faça terapia Então Porque aquilo Cara Eu tô no momento Fazendo Avançar a história Foi aquilo Eu sabia Quando eu era adolescente Que eu queria fazer Que eu queria estar em São Paulo Que eu queria estar trabalhando Com eventos Com dublagem E ou Com publicidade No meio Nesse caminho Assim O rolê era Era pra fazer só uma das coisas Né Mas assim Nesses 15 anos pra cá Tudo que eu fiz Esse tempo Tudo fazia as três Ao mesmo tempo Menos dublagem Mas eu fiz teatro Então Fica parecido Era de base Mas enfim E aí Acabou que o que Justamente Por ter essa questão De não conseguir escolher O que eu queria fazer Não focar em uma coisa só E É Que é outros motivos Claro Mas muito principalmente Por isso E querer Ter o melhor De todos os cantos Eu sinto hoje Que eu atrasei Muito Eu comento isso Muito com a minha psicóloga Tipo Que eu me sinto atrasado Não é que eu esteja atrasado De alguma coisa Porque a régua É a minha Mas assim Não me desenvolvi muito bem Como publicitário O que tudo bem Porque eu ajudei publicidade A gente faz Só porque tem que pagar boletos Mas Com relação às outras coisas Eu me sinto muito atrasado E E aí Cada semana Que eu falo Na terapia Tipo assim Não mas Agora eu vou focar 100% na dublagem E aí Tipo Isso é verídico Eu comprei vários cursos De dublagem Eu tava lá Quatro cursos Engavetados aqui Pra começar a fazer E tocando Porque no momento Pandemia A gente faz tudo de casa É E aí beleza Tem isso Mas é o seguinte Tipo Tá Eu preciso ganhar um pouco Mais de dinheiro Então eu tava pensando Trocar de emprego E investir no emprego novo E ver se eu faço Uma entrevista de emprego Aí a minha terapeuta Vira e fala Mas você não odeia publicidade Você não quer se afastar disso Sim Então por que você tá cogitando Buscar um emprego novo E tudo mais É verdade né Ainda bem que eu falo com você Tô lá Segundo Então assim É uma loucura É uma doideira isso Eu tenho muitos momentos De epifania Assim Depois que eu fiz meu mapa Numerológico Eu percebi Que que é isso Mas Eu tenho muitos momentos Que tipo Eu fico Eu penso muito Sobre a minha própria vida Muito Mas tipo Muito É meio escroto Assim Tipo Às vezes eu fico com raiva De mim mesma Que eu não consigo Só fazer uma coisa Eu tenho que pensar muito E às vezes eu fico Tipo Semanas inteiras Assim pensando Tipo Por que eu faço isso O que eu gosto O que eu quero Mas o negócio é Você tem que ter Um momento de epifania E falar O que que é Mais importante Agora Pra mim Por exemplo Eu não gosto Do meu trabalho atual Eu não fico falando Muito isso Na internet Porque as pessoas Têm muito essa ideia Maravilhosa Que ai Mas se você conseguir um trabalho No Japão Meu Deus Seja grata É eu sou grata Pelo meu visto Exatamente É Eu quero Sabe Eu quero descer no soco Todo mundo que trabalha comigo Mas tudo isso Eu sei como é Anyway O que importa é Eu não gosto do meu trabalho E Eu Pensei tipo Ah Eu quero mandar de trabalho Só que ai Cara Eu não consigo outro trabalho Porque eu não falo Japones fluente Meu japonês Ele é tipo Assim Bem Casual Ele não chega Num nível Que eu precisaria Pra de fato Trabalhar Ainda mais Com os níveis De respeito Que você tem que ter Na língua japonesa Que são bem chatos Bem chatos Mas tudo bem Então eu tava Nessa brisa Tipo Ai Mas eu quero fazer Meu mestrado Então eu tenho que fazer Portifólio Pra poder tentar Entrar no mestrado Que é de artes plásticas Ou seja Uma coisa que tipo Eu não faço Não tem nada a ver Com o que eu faço Ai Mas eu quero um emprego novo Ai Mas eu quero mandar Todo mundo tomar no cu Ai Mas eu quero Sei lá O que Tipo Eu queria um monte de coisa Ai eu dando Tapa na minha própria cara E falei Caralho Qual é a coisa Que tipo O que eu posso fazer Agora Que vai me ajudar De alguma forma Tipo O que é o mais importante Pra mim agora E eu percebi Que era estudar japonês Então eu sacrifico Todas as outras coisas Não que eu queria muito Estar trabalhando Pra caralho Mas tipo assim O quanto eu puder Da amiga É no meu trabalho Pra estudar japonês Eu vou fazer Tipo Ai Em vez de fazer portfólio Tipo Beleza Eu vou desenhar Às vezes eu vou pintar Um quadrinho e tal Mas não é meu foco Meu foco E o compromisso Que eu tenho comigo mesma É estudar japonês O máximo que eu puder Porque a única coisa Que eu percebi Que ela ia me dar Me ajudar Em literalmente Todas as áreas Que eu quero Então tipo Eu quero fazer um mestrado Eu quero fazer um mestrado Em inglês Mas se eu tiver A proficiência lá O nível O papel A porra do papel Que fala que eu falo japonês Eu posso tentar Qualquer universidade Eu não preciso necessariamente Fazer essa Que eu tô pensando em fazer Mesmo que eu queira ela Por vários outros motivos Se eu falar japonês Eu consigo outro trabalho Então se eu me ar Tipo No meio do caminho E não quero mais fazer mestrado Eu consigo outro trabalho Ah Se eu quiser Meu Fazer qualquer coisa Sabe Tipo Até pra tirar meu visto permanente Que é um dos grandes objetivos Que eu tenho aqui no Japão Ter essa proficiência Vai me ajudar muito Então tipo Em resumo Eu fiquei lá Tipo Me debatendo Até eu chegar Numa conclusão Do que eu devia de fato Me focar Então tipo Ah beleza Você precisa ganhar mais dinheiro Sabe Mas tipo Por que você precisa ganhar mais dinheiro Quanto mais dinheiro Tipo Qual é a velocidade Que você vai conseguir mais dinheiro Pra que exatamente Sabe Porque tipo Meu salário é uma merda Comparado tipo Com a Com a totalidade Assim de opções Que tem aqui no Japão Dessa área Sabe É bem ruim Mas é uma empresa Que dá vista super fácil Então tipo Choices Mas Eu fiquei tipo Ah eu queria ganhar mais dinheiro Só que Dá pra que Tipo Eu posso Ou é que tá minha bunda Que meu trabalho tá mega confortável Eu não tenho que trabalhar presencial Sabe Tipo Consigo dar migué Absoluto assim Na minha empresa Então tipo Eu tô confortável aqui Isso me ajuda a poder estudar mais japonês Que é de fato Que vai me ajudar Então tipo Pra que que eu quero um trabalho Que eu vou ter que me esforçar mais Eu vou ganhar um pouco mais Sendo que eu não de fato Preciso desse tipo Eu não tô passando fome Eu não tô sem conseguir pagar meu aluguel Não é nada disso É só tipo Ah seria legal ganhar um pouco mais de dinheiro Pra sei lá Gastar em o que sabe Isso que tu falou É uma parada que eu também tive de concepção Esse ano assim Não Mas é Eu acho muito foda isso Porque tipo Essa parada de ter um foco De sentar a bunda E tipo Dar uma olhada no geral É muito importante Tipo Tu pega e fala assim Beleza O meu trabalho não paga tanto Beleza Não paga tanto Mas o que ele me traz Entendeu Agora Eu consigo ter esse momento relax Tá ligado Que eu consigo focar em outras coisas Por exemplo Eu tô entrando agora Na indústria de games Tá ligado Tô tipo Tentando aprender o que eu preciso Pra ser desenvolvedor de jogos Em modo geral Esse trabalho agora Me dá a expertise Que eu preciso Porque eu estando nesse trabalho Que é uma empresa que tem nome Na indústria de games Só que não estou literalmente ligado Ao desenvolvimento de jogos Porém O nome está lá no currículo Entendeu Então beleza Ok Não preciso trabalhar Não preciso trabalhar Pra caralho assim Sabe Não preciso me fuder trabalhando E isso faz com que eu tenha mais tempo livre Pra fazer as outras coisas Entendeu Então beleza Ótimo Entendeu E isso Pô Essa parada De tu conseguir focar E ver Beleza Tá meio fodido Mas ao mesmo tempo Não tá tanto Sabe É uma concepção muito boa De se ter Eu acho que o Gusto Eu lembro que estava nessas uma vez Tipo Ele falou Cara Beleza Aqui pelo menos Eu não trabalho tanto Tá ligado É não Quer dizer que Essa fala da Mickey Foi Um tapa na cara antecipado Que a minha terapia é só amanhã Tá Então essa semana Eu vou levar dois Obrigado Mickey De coaching Mas é bem isso Tipo Hoje por exemplo Eu trabalho Em agência de publicidade Mas aquilo Dentro do cenário Do universo De agências de publicidade Que existem E quem conhece Sabe do que eu tô falando Alô FBs Eu falo não Porque eu não dependo mais de vocês Mas É uma agência muito legal Pra se trabalhar Eu tenho um pouco mais de liberdade Eu consigo focar em outras coisas Puts A minha agência Depois da pandemia Virou e falou Cara ó É home office Forever and ever É Fiquei em casa Não vou voltar pro escritório E é isso E cara Nossa Isso Pras coisas que eu faço Né Produção de conteúdo Pra eu ter meus estudos por fora É muito bom Porque eu tô em casa Eu posso fazer de casa E tipo Ah eu vou estudar dublagem Por exemplo À tarde E é isso Sabe Eu consigo ter essa maleabilidade E nem conseguir entregar meu trabalho É porque tipo Vamos lá Vamos dizer que Esse dia tu tem alguma coisa E aí tipo Ó vou dar um super foco de manhã Agora Termino que eu preciso terminar E aí tipo Sei lá À tarde eu vou fazendo outras coisas Entendeu Pois é Aí hoje por exemplo Mas é aquilo Talvez Falar isso que outras pessoas Estão ouvindo A gente pode se identificar Porque é o momento Que a gente tá vivendo hoje Que esta crise desgraçada Vai se foder Bolsar do caralho É Porque assim O que acontece Eu tô num momento muito difícil Porque é bem isso Toda vez que eu tenho um pensamento Tipo Putz Eu preciso ganhar mais dinheiro Aí é igual a mim Que eu penso Ganhar dinheiro pra quê E é por isso que eu ficava No meu trabalho Só que hoje Aquilo Você vai no mercado E aí você vê que tipo Eu comprei hoje O que eu comprei hoje Esse mês Com o valor do mês passado Foi tipo assim Bem menos Do que eu comprei no mês passado Com o mesmo valor Então Você começa a ficar meio preocupado Sabe Quando você começa a pensar No putz O reajuste Que vai vir no que vem do aluguel Aí meu pai E esse ano Eu decidi morar sozinho Muito obrigado Meu proprietário Que conseguiu colocar Bem pouquinho Meu reajuste É porque assim E aí que eu falo Esse ano Eu decidi morar sozinho Porque antes eu morava com o Renan Então tipo Qualquer coisa A gente se ajudava Agora eu tô por conta Trava Sabe Dá uma travada E aí Porque eu como você sabe Eu sou uma pessoa Com um ótimo trabalho Não adicionou salário não Exatamente Exatamente Então assim Tudo isso Dá uma Eu acho que hoje O que me dificulta muito A vida A seguir os sonhos Porque assim Uma coisa que eu aprendi muito Com os animes É isso né E eu devo dizer Que me influenciou muito O que me fez Ser quem eu sou hoje É eu assistir anime Aquela mensagem Que marcou na gente Que tipo Corra atrás dos seus sonhos E gente Realmente vai a pena É muito legal Exatamente Só que É A gente No momento que Não tá num país próspero Né Naruto também Naruto foi numa guerra Maluco Você tá tirando É isso mesmo Enfim Mas aquilo Ainda é válido Só que dá muitas inseguranças Sabe E eu imagino que Muitas pessoas que escutam a gente Ou tão planejando sua vida Daqui pro futuro Que seja na escola No ensino médio Tudo mais É Ou Na vida Início da vida adulta Ou já Como a gente aí O barco já Já partiu Tem um tempinho dessa fase Já afundou Já afundou não Aqui a gente tá remando ainda Tá Mas o tema é Cara É normal E é o que a psicóloga fala Tipo Gustavo Pega leve com você mesmo Porque tá difícil mesmo A gente tá Num momento que Tipo Tá difícil Tipo assim A gente tá isolado Eu tô isolado aqui em casa Tipo Desde março do ano passado Desde o início de março do ano passado Tem mais de um ano A gente tá pro segundo ano Tá vindo a segunda dosezinha Vem Ai Vem Isso por si só Já é tipo Muito complexo E tem todas as loucuras Que diariamente Acontecem no Brasil E que a gente tem que lidar Então Pega leve com você mesmo Sabe Essa sensação que a gente tem De como eu falei Mais cedo De tá atrasado De um tomo tempo Ou de não ter perspectiva Você fala Cara Por que que eu vou Ser atraso O mundo vai acabar Vai ter um golpe Não sei o que Sabe Isso tudo A gente tem que lidar com isso Mas E aí É o que a psicóloga fala É importante Se perdoar E pegar leve com você mesmo E manter a esperança Porque sem esperança A gente não vive É difícil Eu me falo muito 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 É assustador A gente fala A gente fala Mas Enfim Se vai se cumprir É Tudo que a gente tá falando Aqui Não quer dizer Que a gente fala A gente fala Pra vocês Mas é pra gente Seguir É pra gente Tá aqui Não Ultimamente Eu não tenho me cobrado Tanto sinceramente Eu tô bem tranquilo Sei lá Sei lá Acho que chega um momento Em que tipo Eu falo assim Meio que morreu mesmo Tá ligado Eu tô meio nessa fase Assim Tá ligado Aí eu tô meio Cara O que vier É lucro Eu tô Mas ó Falou Hoje em dia Não dá muito Você planejar Coisa aqui no Brasil Não tem como Eu não planejei O que eu fiz O que eu fiz O Renan falou Tipo Sei lá Ele falou Em um mês Ô Gustavo Vai embora Vai morar aqui Eu falei Rapaz Aí passou três meses Eu fui Eu falei Cara Eu poderia morar sozinho Tá ligado Aí eu falei Cara Eu tô no mesmo Pandemia Você não tá querendo se mudar Eu não esperava Me mudar de casa Eu não esperava nem um pouco Eu não queria me mudar de casa Porque gasta dinheiro Uma coisa Que eu não gosto De mudar de casa É que eu tenho que pagar E gastar dinheiro Mudar com seus pais Não precisava Que era muito bom Por sinal Mas eu tô aqui agora E tinha feijão Tinha feijão Dois 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 coisas Que eu tô fazendo Um Guardar dinheiro Porque gastar agora Não tá valendo a pena E dois Aprender japonês Que eu tô aprendendo Tô ficando melhor Porque eu tô guardando Coisas que vão me ajudar Depois Porque fazer coisa Agora não vai dar Eu queria fazer um parênteses Que seria muito quebrado Com qualquer tipo De learning idiomas Tipo O cara Ele vê duas lives E fala Acho que eu tô entendendo O que essa pessoa Tá falando Tá ligado É Não dá É tipo Literalmente quebrado O japonês é mais difícil Eu preciso fazer Um negócio mais ativo Com o inglês foi assim mesmo Mas Você não aprende muito rápido Qualquer idioma Nossa É claro que eu venho Chegar no Japão Cuidado Eu sei Exatamente Esse negócio de Aprendir inglês Fazendo sei lá o que Vou contar uma segreda Pra vocês Quando vocês forem de fato Ter que montar frases Longas Numa conversa Comprida Você vai descobrir Que nem todo mundo Fala que nenhum jogo Que é em pedaço O inglês Eu ganhei Porque eu trabalhei Com telemarketing E precisei falar O japonês ainda não O japonês Eu vou chegar Na japonesa Pra quem tá aprendendo inglês Inclusive Dá uma Dá uma pesquisada Também Assim Em como Conversar Vai que chama os amigos Pra falar Tá ligado Porque tipo Se tu ficar só lendo O japonês Eu sei que Tem gente que acha Que é zoado Você falar Uma língua estrangeira Com uma pessoa Que fala a mesma língua Que você Eu só sei inglês Do jeito que eu sei E eu trabalho em inglês E as pessoas Me elogiam com frequência No meu trabalho Ou seja Todo mundo lá Fala inglês E mesmo assim Tipo Ainda existem níveis Assim De qualidade do inglês Porque eu só falava Inglês com a Mirma A Mirma fala português Como Todas as pessoas Do Brasil E a gente só se falava Inglês Principalmente na rua Assim Porque tipo A gente podia falar O que a gente quisesse Que nem eu falo em português Com as minhas amigas Ninguém entende É maravilhoso Mas tipo Se você não gastar Saca Tipo Depois de um tempo Por exemplo Eu continuei tendo que usar Inglês E a Mirma não E quando a gente foi Se falar inglês de novo Porque a gente tava Num grupo de pessoas Que basicamente Só entendiam inglês Eu via O quanto Deteriorou A capacidade dela De falar Sendo que ela continua Lendo muito Ou seja Ela tem um vocabulário Muito maior que o meu Eu fico várias vezes Tipo Ai caraca O que é aquilo mesmo Só que a sua Assim A sua fluidez de falar Ela é outra Saca Você tem que usar E japonês é a mesma coisa Você tem que usar Tipo Quando eu chego aí Nas minhas aulas Assim Eu acabei Tipo Entrando numa Na mesma escola Num curso novo E o professor ficou Nossa Mas você fala muito bem E eu fiquei assim Meu amigo Vamos com calma É só porque eu tenho Uma fluidez boa Pra falar Quando eu tive que ler Um texto Eu fiquei assim Sim Não E é outra coisa Porque tipo O aprendizado Que a gente também É diferente Agora que eu tenho Que toda semana Eu tenho uma reunião Em inglês Aí Meu inglês começou A se desenvolver E tipo A tua fala É tipo Quão confiante Você tá também Tá ligado Tipo Nossa Mas você é muito fluido Eu tô muito confiante No que eu tô falando Com o inglês Pra gente Bem especial Tipo O Tati e o Renan Já vi Vocês podem falar Minha dicção Pra falar inglês É melhor que pra falar português É verdade É bizarro É bizarro É que eu tenho dificuldade De falar português Não sei porquê Essa merda aqui Mas é Eu acho que É quase errado Olha isso aí Acho que Quando você vai falar inglês Tipo Pela primeira vez Você tá falando as coisas Você não percebe Mas a sua boca Não tá acostumada Você tropeça Nos vocábulos ali E você Oh fuck Que estranho Sabe É bizarro Você fala essa palavra Você fala essa Você junta as três Que é bizarro E eu vou complementar Porque assim Gente assim Eu falo muito comigo mesmo Não é morando sozinho A gente conversa É eu É nós Todo mundo louco Entendo totalmente Eu falava inglês Comigo mesmo Pra treinar inglês Não adianta só isso Porque assim Exemplo Aconteceu É o que você tem Não É melhor do que nada Obviamente Mas por exemplo Ontem Eu tava conversando Com a amiga minha Que tá morando nos Estados Unidos E a gente tava falando Em português Normal e tal Só que ela casou Com o boy dela lá Que é natural Gringo É americano O norte-americano E ele chegou Ela tava no carro Esperando por ele Ele chegou E eu fui tentar Cumprimentar ele Cara Eu sabia o que dizer Eu tenho vocabulário É uma coisa simples Eu talvez Não sai Eu não conseguia falar Não conseguia formular Porque Segurança Não tem o costume E travou E aí eu só falava Um Hi 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 My name Is Só acorde pra caralho Nossa Então assim Eu inclusive Eu sou só a favor Já que todos aqui Querem aprender inglês A gente faz um grupinho aqui Do Anime Crazes Pra gente falar inglês A gente tem um dia aí Pra falar inglês Se eu dou precisão Então fica aí a dica Eu por exemplo Nunca conversei em uso de uma Pessoalmente Eu trabalhei com telemarketing Sabe Mas ó A gente tá falando em inglês Porque inglês é importante também Se você quer ter objetivos Não só fora do Brasil Tipo pro Brasil mesmo Se tu quer trabalhar com coisas É tipo assim A minha empresa Eu só estou na empresa atual Porque eu consegui me comunicar em inglês Na hora de fazer entrevista Tá ligado E eu trabalho em português E eu trabalho em português Completamente português E tudo mais Sabe Mano É tipo É muito importante Tá ligado E tem muita empresa estrangeira Contratando gente que tá no Brasil Sim Então não necessariamente Você tem que sair do Brasil Pra usar inglês E trabalhar em inglês E se você trabalha Pra uma empresa estrangeira Tá valendo Que eles gastam muito menos Contratando gente de fora E pra pessoa que tá no Brasil Ela ganha assim Cinco vezes mais É Até uma parada que eu tô fazendo É o objetivo Uma parada que eu tenho feito É feito frila Não pra brasileiro Eu tenho feito frila Fora do Brasil Porque tipo Não tem porque eu ficar gastando Meu tempo e dinheiro aqui Sendo que eu posso tá ganhando Tipo Cinco vezes mais Lá fora E te dá a oportunidade Se for o seu objetivo De sair Te dá a oportunidade De sair também Porque você já tem aquele contato Eu tenho um ex Que trabalha com jogos Por sinal Ele trabalhava no Brasil Pra uma empresa americana Por muito tempo E depois ele foi Pra Europa Pra uma outra empresa Então tipo Ele já trabalhava com isso Já ganhava dinheiro Tipo De fora Ele tinha até que ganhar Tipo Como microempresa Assim Porque os valores Eram absurdos Pra uma pessoa Física né E depois tipo Com essa experiência Ele conseguiu Um trampo fora E é isso aí Porque tipo Porque nessa empresa americana Ele trabalhou Pra uma outra empresa Tipo Por dentro sabe Como cliente Gostaram do trampo dele Falei assim Meu Vem aqui Pra cá E ele se mudou Pra Europa Pra trabalhar com jogo Como ele já trabalhava Isso é uma ótima dica Inclusive Que tu puxou assim Tipo De trabalhar Pra empresas de fora Porque Se você tem o objetivo De ir pra fora do Brasil Não só tipo A gente sempre fala Hoje em dia Que parece que a gente Tá fugindo do Brasil Assim Também A gente tá Muita gente tá Obviamente Mas eu digo Ah sei lá É que vai Esse podcast Vai ficar aqui pra sempre Mas eventualmente Tipo Eu já tinha essa vontade Tipo De sair do país E ter uma convivência Em outro país Pra ter experiência E tudo mais Assim A Miki também Sabe Tipo Todo mundo aqui Já pensou nisso Então tipo Se tu quiser Em algum momento Pensar tipo Ah eu quero sair do país E tu ter uma experiência Já trabalhando Com uma empresa estrangeira É muito bom Tá ligado Ou uma multinacional Tá ligado Assim Que tenha contato Com empresas De outros países Por quê? Ou até escritórios Em outros lugares É porque tipo Vamos dizer que tu é Contractor De uma base Da EA Lá no Canadá Tá ligado E aí tipo Você foi contratado Pra um tipo de coisa E você vai precisar Fazer um trabalho Pra eles Só que nesse momento Você já tá conhecendo pessoas Já tá falando Com essa parada E cara Uma parada real Se você conhece pessoas Você vai onde você quiser Tá ligado Inclusive Eu vou só fazer um Paralho É Networking Na vida Vale mais Do que assim Qualquer coisa Cara Você pode ter A melhor experiência Se a pessoa acerta Pro carro e tudo mais Nisso Não vai te garantir Essa história de metocracia É balela Tá bom? 60% 70% Vale Só se tu for indicado Já Só se tu for indicado 70% já tá caminhando Mas não funciona Tá bom? Porque a semana passada Foi indicada Pra uma vaga E não me chamaram Porque já tava Na metade do processo Seletivo Eles já tinham pessoas Então assim Às vezes não rola É sim Com certeza Mas assim É isso Quase sempre Se tu tiver uma indicação No momento que abriu Uma vaga Ou alguma coisa E a pessoa falar Ó A candidata aqui Que teu nome tá comigo Tá ligado? E é isso Tu vai passar Tu vai E cara Indique pessoas Porque o mundo gira Sabe? É E assim Um dia você estende a mão E outras vezes Você precisa de uma mão estendida Então assim Ajude as outras pessoas também Indique outras pessoas Sabe? Ajude outras pessoas Sei lá Você trabalha com frila Você não vai dar conta De pegar aquele frila Passa pra uma pessoa Que você sabe Que você tá precisando Sabe? Tipo Ajuda as outras pessoas Porque mano Tá foda pra caraca Pra todo mundo Então né A gente precisa Se ajudar É o pessoal lá Do grupinho Do Anime Kray Sabe? Tô sempre mandando vaga Alguém quer isso aqui? Eu já digo o nome Tá ligado? Tipo é isso Porque é importante cara É uma parada que faz Toda a diferença Entendeu? Então com certeza É Eu não sei se vocês É Tão passando por isso Ou Já passaram Ou vão passar Mas eu tô passando Por aquela fase Tipo Bateu O que eu achei Que não ia bater Que é Tatola quer ter Um bebê tatolístico Em algum momento Não vou passar A inferência Pra mim é o contrário Eu sempre quis Não quero mais Sério? E aí Eu não queria E aí Agora eu tô tipo Hum Eu até sonhei Que eu tinha um bebê Enfim E aí Você tem três gatos Quatro gatos já Não Eu tenho quatro gatos Beleza Mas assim Isso vale com os quatro gatos O meu útero Ele começou a gritar comigo Entende? Tipo E aí Eu resolvi Que eu precisava De um planejamento familiar Porque No momento Não temos condições De ter um bebê Então assim Se eu quiser Ter um bebê Com a idade Que eu gostaria De ter um bebê Daqui a sei lá Uns cinco anos Eu preciso fazer uma Eu preciso fazer um planejamento E aí bateu Tipo assim Aonde eu estava Além de Não estar bom Eu não ganhava o suficiente E não tinha Tipo Benefícios Que poderiam Me ajudar Porque quando você Vai ter um bebê Você precisa De plano de saúde Você precisa Tipo Principalmente sendo mulher Você precisa Ter a licença maternidade Você está cuidando De uma vida Meu Deus Aí tipo Aí assim Eu fiquei Cara Não dá pra eu ser Freela Não dá pra não sei o que Então eu tive que Tipo Parar E falar Tá O que eu vou fazer Pra daqui a cinco anos Eu poder ter condição De ter um filho E aí nesse momento Eu estou tipo Reajustando O que eu vou fazer Tipo Resolvi que eu vou fazer Uma pós Pra tentar Mudar de área E tal Então assim Às vezes As coisas acontecem Na sua vida E você tem que Né Mudar certos planos Tipo Antes eu pensava Em ir pra fora Agora eu não penso Mais em ir pra fora Enfim As coisas As coisas mudam Às vezes Você encontra uma pessoa E você fala Não, agora eu tenho um motivo Pra ficar Tudo na vida Depende Minha frase As coisas mudam bastante Então assim E às vezes mudam Entendeu Assim em algum momento Sei lá A empresa do meu Na marido Chegar e falar assim Ué Te pago não sei Quantos bilhões Pra você Vim morar na Alemanha A gente leva Quatro gatos pra Alemanha A gente dá um jeito Tem que arrumar Ainda do Brasil Não, mas é legal isso Porque tipo É uma parada que eu pensei Muito Faz uns dois anos Acho que quando o Gustavo Morava aqui Eu falei pra ele Uma vez Que eu já tinha pensado Em fazer algo assim Hoje em dia Eu já não penso Mais da mesma maneira Hoje em dia Eu já penso Cara, eu quero Viver a minha vida E dele dole Tá ligado Mas é uma parada Que tipo Vai mudar todo O teu planejamento Para pensar É de vida Tipo literal Do nada Do nada E tem duas coisas Que eu queria destacar Que eu acho muito importante Do que a Tati falou A primeira Eu vou dar um relato pessoal Que é bem isso também É As coisas mudam Como eu falei Quando eu era adolescente Eu tinha todo esse plano A minha ideia era Fazer a faculdade de comunicação Eu ia me formar em 2012 Barra 2013 E era essa data Que eu tava me planejando Pra vir morar em São Paulo Porém em 2010 Eu conheci uma pessoa Eu me apaixonei E cara Enquanto eu tava nesse plano aí De fazer as coisas Rolar e tudo mais O relacionamento foi avançando 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 E tipo Quando eu cheguei No plano da faculdade Eu não pensava mais Em vir pra São Paulo Porque a gente já tinha conversado Ela Era concursada pública Em Brasília Não fazia muito sentido Pra ela Sair de lá E eu pensei Tá, então Eu não quero ter um emprego Muito formal Eu vou tentar fazer as coisas Derem certo em Brasília E eu comecei a seguir esse caminho E fui seguindo esse plano Mas, enfim Oito anos depois A gente começou a namorar Enfim, acabou o relacionamento Essas coisas acontecem Tipo Faz parte da vida E quando isso aconteceu Eu virei e falei Tá, acho que agora De eu resgatar aquele plano Lá de trás E foi quando eu decidi Me preparei E eu vim pra São Paulo Né Então assim Essas coisas acontecem, gente Por mais que a gente se planeja E tenha planos e vontades A coisa pode mudar de rumo É isso Não necessariamente é ruim A coisa provavelmente vai mudar É E tá tudo bem com isso Sabe? É o importante É você respeitar o que você quer E não se frustrar com isso Cabe a você ver do melhor jeito Exato Não deixa eu te falar É isso Tem que tomar cuidado Se você realmente quer a coisa Ou você tá se deixando Influenciar pelos outros Porque eu acho muito interessante Ouvir essas histórias Eu sempre fui uma pessoa Que Como eu falei O que eu queria era vir pro Japão Então qualquer relacionamento Que eu tive A pessoa sabia Desde o começo Eu falava Meu, já nem se apega muito Porque eu vou embora Sabe? É isso Tipo Não tinha nada Mais importante do que isso E tipo Pra mim pelo menos Tá? Isso funciona comigo Nada Nada é mais importante Do que eu quero E não necessariamente Eu Só uma péssima namorada Ou etc Eu acho que não Vocês podem, sei lá Fazer um surveio aí Com a galera Mas eu me considero Uma boa amiga Uma boa namorada Mas Mas acima de qualquer coisa Tá o que eu quero E os meus sonhos É isso Então tipo Pra mim sempre foi muito claro O que eu quero fazer é isso Não importa o que a outra pessoa Pense Ou fale Então tipo Se ela quer viver isso comigo Legal Se ela não quer Tipo sei lá A porta tá ali Saca? E tudo bem Tipo Não me chateia Porque é uma escolha minha Então eu acho muito interessante Eu ouvir as histórias de vocês Tipo Ah eu queria esse negócio Mas aí eu tava com uma pessoa E eu tipo assim Nossa Eu tava comentando Pessoalmente Pessoalmente Eu me arrependo É que Arrepender é uma palavra muito forte Tipo É que a cabeça que eu tenho hoje Eu falei uma coisa diferente do passado Que é óbvio Mas Hoje por exemplo Eu já tenho essa meta Tanto que eu sou bem descrente O assunto de relacionamento atualmente Porque eu tô bem com isso Cara Eu tenho a minha vida Os meus projetos E isso é importante pra mim Eu já tive um relacionamento Porque aquilo né Eu era um menino muito Disney gente Eu era muito Muito Era Não 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 Amigo você não me conheceu antes E você não sabe Você era o Walt Disney Você era o Mickey Mas é porque Eu tinha aquele sonho De viver O que significa? Então É tipo assim Ter a história Disney De romance Do Felizes pra Sempre Ele encontrou a princesa dele Eu tinha muito Aquela vontade De viver isso Eu também E assim E eu não devo E eu devo dizer que eu vivi Sabe No tempo que eu namorei Eu senti que eu vivi isso E cara Hoje eu olho e penso Não é isso que eu quero pra mim hoje O que eu quero pra mim hoje É estar satisfeito comigo mesmo Então assim Se vai ter um relacionamento No meio disso ou não Beleza Mas pra namorar comigo Tem que ser uma pessoa Que entrando aqui Olha A gente hoje tá aqui Amanhã Eu não sei Eu posso estar solteiro Inclusive Eu posso estar no canal É como se fosse É como se fosse um Y Tá Você tem Eu não sei a qualquer forma Mas é como se fosse um Y Basicamente Você tem em cima Lúcio e Seru Dois novinhos Tá Tudo Numa moto Na minha cadeira Mas é Duas pessoas que Tipo O que eu queria Não tinha objetivos Chega um romance Entre todo o meu caminho Não O que eu queria Era um romance Eu percebi isso agora É o que eu queria Pra mim Eu falei Como é moleque Gostei de muitas pessoas Não fiquei com nenhuma delas Essa é a vida do emo Né Careca E aí O Gusta Ele conseguiu esse romance Que ele torna o meu dele Ele ficou com essa pessoa Eu não consegui O tempo avançou O Gusta Infelizmente Não deu muito certo Eu só Nunca tive Muito triste E no final O que acontece Os dois não querem mais nada Olha só O final é o mesmo O mundo gira Tem que fazer um outro podcast inteiro Falando sobre isso Porque sério Eu não entendo Eu não consigo entender Tipo Eu não consigo entender Nada disso E eu acho muito engraçado Que eu sempre tive Vários amigos Que falam assim Nossa Eu quero namorar Eu quero namorar Mas também não Então Como funciona Querer namorar Pra mim Namorar é uma coisa Que acontece Acontece que você conhece Uma pessoa Ou mais de uma pessoa E aí você gosta Dessa pessoa Tipo Da companhia dela Da conversa dela Viver vovopó E dá certo Você beija na boca Fala beijar Então tipo E o namoro acontece Sabe Não acontece Agora tipo A pessoa O objetivo dela Ser namorar Pra mim É uma ideia tão insana Ah mas é Ah eu entendo Eu entendo E o mais Sabe o que é mais doido Sabe o que é mais doido De todas essas pessoas Que falavam isso E eu era sempre Que falava assim Meu namorar Vai se fuder Eu era sempre Que tava namorando Mano que ódio Ai que ódio Claramente Entendemos agora Você 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 já viu O Robert Downer Jr. Falando que em geral Não importa É a mesma coisa É a mesma coisa É o mesmo negócio Caramba Mas é bizarro Mas ó Eu acho Eu acho Eu acho um ponto legal Eu acho que um ponto legal Eventualmente a gente faz Um podcast de relacionamentos Mas Eu queria puxar uma parada Que é legal Que eu comentei Com uma amiga minha Esses dias Me chama hein Por ter me chama Pode crer Eu tenho uma amiga minha Que a gente tava falando Sobre tipo Sobre planejamento de futuro E tudo mais E pensando Até comentou Dessas paradas Tipo ah mas Aqui eu tenho Eu namoro E tudo mais Só cara A gente vive Em um coletivo Isso é fato A gente tem nosso grupo De amigos em lugares E tudo mais Só que as vezes A gente esquece Que a nossa vida Ela é individual Tá ligado Tipo a gente Os nossos objetivos São individuais O que a gente quer São tudo só nosso Tá ligado Então tipo Esse coletivo Acaba não se Não sendo a mesma coisa Do que você quer Tá ligado Eu acho que É uma parada Que eu Que eu quando Quando eu parei Pra pensar nisso Minha vida foi tipo Muito mais leve Assim sabe Tipo quando eu vim Pra São Paulo Tipo Eu tava tipo assim Ah eu quero vir Pra São Paulo Porque meus amigos Estão aqui E tudo mais Só que tipo Quando você percebe Que você tá no coletivo E você Tendo a sua própria vida Você sendo a pessoa Que faz Tuas escolhas Não importa O que seus amigos Sabe tipo Vão fazer Da vida deles Você consegue viver De uma maneira Muito mais leve Tá tipo assim E é uma parada Que eu descobri Que eu consegui ter Pra mim Há poucos meses Assim sabe Que é o que me Sabe que me deu o estalo Então é uma parada Que quando vem Você fala Cara é isso aí Tá ligado Vamos que vamos Vida que vem Segue Você tá com o livro Na mão É É porque Esse podcast É um podcast Otaku Aquele também É um podcast Sobre planejamento Então Temos aqui No youtube Caso você esteja Me ouvindo O meu planner E esse planner Vou fazer uma descrição Esse planner Tem um desenho Da Saratibi Arts Do Mob E dá pra você trocar Mas eu deixei ele aqui Assim Em algum momento Ele vai acabar Mas ele até que tá Durando interessantemente Por quê? Porque eu não estou usando ele É isso galera Aqui nós podemos ver Claramente Tá aqui assim Setembro Agosto Julho Beleza Parou de ser marcado E aí aqui Do nada Você vê uma receita De cookie de abóbora Top Entendi Um ótimo planejamento Entendeu? Cara Eu já tinha isso Alinhado com os objetivos Antigamente Tinha aqui Tu fez o cookie de abóbora Só pra saber Tu fez o cookie de abóbora Entendeu? Eu tava aqui em setembro Aí tinha objetivos do mês E aí tinha umas coisas assim Pergunta se eu faço isso agora É claro que não E aí eu queria saber de vocês O que vocês fazem Pra se organizar Porque assim Eu perdi o controle Do meu trenzinho E assim Eu tô no momento de Né? De transição E tem que fazer os planos Deixa eu falar uma coisa Que ela te mostrou no livrinho Que eu lembro de uma referência Que marcou muito a minha infância Não sei se vocês assistiram Mas Tinha O Castelo Rá-Tim-Bum Né? A série de televisão E tal Enfim O programa de televisão E teve um filme Do Castelo Rá-Tim-Bum Que enfim Poucas pessoas viram o filme Não era com os atores Era outra história Mas no filme Do Castelo Rá-Tim-Bum O grande plot do rolê É que tipo O Nino Ele tinha que ter um livro Ele tinha que preencher esse livro Né? Com feitiços Aprendizados E não sei o que É E porque assim Ele tinha que apresentar esse livro Num grande ritual Mágico Que ia rolar E era pra meio que Gaduar ele como bruxo Enfim E Acontece o filme Não sei o que No final do filme Ele não preencheu Com nada de magia O livro dele Ele só preencheu Com histórias E planos Que ele fez Junto com o Zequinha Com Ah, isso é um dos outros personagens Mas enfim Com os amigos dele lá E Alisson que falou No filme É tipo Não, tudo bem Isso funciona Porque é importante Você colocar no seu livrinho O que é importante pra você O que é relevante pra você E tipo Não importa se ele não tá Full preenchido Ou se ele tá pouco preenchido Se ele está ali com coisas Que são relevantes pra você Vai Tipo Cook de abóbora Cook de abóbora As coisas que você Não necessariamente Ative seus objetivos Mas é bonito mesmo Isso marcou muito Eu acho isso Muito lindo Mas ó Vamos organizar a vida Vamos Vamos Eu acho isso muito lindo Mas ó Legal Mas é bom organizar as vezes também Coloca as coisas aqui É bom Mas cara Eu tenho duas Eu vou Vou expor como que eu organizo as minhas coisas Eu tenho dois cadernos Eu tenho um caderno Que é o caderno das daily routines Que é o Coisas que acontecem no meu dia E eu quero colocar aqui Que eu sei que eu preciso fazer nesse dia Tipo sei lá Eu coloco o checklist As vezes aparece a ideia que eu coloco aqui E ele é separado por data Então tipo sei lá Hoje é dia 23 Eu coloco dia 23 E eu começo a escrever nele Então ele é completamente organizado Completamente maluco Mas depois ele está aqui Sabe Tudo está anotado E tipo eu sei o que eu fiz nesse dia E tudo mais Agora o outro É o caderno Que é um caderno grande Tá ligado Inclusive eu comprei faz pouco tempo Que eu comprei um caderno Caderninho muito bonitinho Mas é um caderno que tipo Eu coloco tudo que eu tenho de planejamento A longo prazo Tipo Coisas que Não a longo prazo Mas tipo coisas que eu sei Eu sei que eu vou querer Abrir e ver Tá Qual que era o meu objetivo aqui Tá ligado Tipo sei lá Quando eu fiz um planejamento Pra ir pro Canadá Por exemplo Eu coloquei nesse caderno Quando eu fiz o planejamento Pra fazer o meu jogo Eu coloquei nesse caderno Tá ligado Porque nele estão todos Tudo organizado Da maneira que tipo Bem organizadinho Bonitinho Tá ligado Tipo com Com metas e coisas Que tipo Eu preciso alcançar Tá ligado Aí Nesse caderno No outro Eu coloco tipo Beleza Hoje eu fiz tal coisa Desse caderno Entendeu E isso é muito bom Porque tipo Esse caderno Eu não preciso estar o dia todo Com um cadernão na mesa Tá ligado Eu sei que esse caderno Existe com tudo Que eu preciso fazer Que eu quero fazer Da minha vida Mas Eu não preciso estar Tipo perdendo ele Em folhas Que nem eu tenho Os cadernos menores De notas Tá ligado E eu É a minha maneira De organizar E cara Funciona Desde que eu comecei A fazer isso Funcionou 200% Tipo Foi quando eu consegui Mudar de trabalho Tá ligado Tipo É super funcional Super funcional Recomendo E é isso aí Mais alguém organiza Gente Desculpa O que mais importa É funcionar pra você Mais ninguém organiza Eu posso falar do meu Se vocês quiserem Fala porque Você é muito focada Eu já percebi A Vi A Miki Ela falou Desde o começo do podcast Que a gente já percebeu Eu vou pro Japão E ela tá lá no Japão Aí gente Tá claro lá Eu tô no Japão Gente é foda Porque eu vim com 23 anos Daí eu pensei assim E agora eu me mato? Não Tá num lugar aí Eu não fui Tava pensando em não Ai meu Deus Acabou Zerei o game Exatamente De bom Eu conheci aquele cano Do mar Eu sinto demais Eu cortei Do Japão Acho que vou cometer O suicídio O suicídio O suicídio O suicídio O suicídio Qualquer porcentagem Esse é o problema De você só ter um objetivo Muito intenso Quando você chega nele As coisas não fazem mais sentido É brincadeira Eu criei novos objetivos Eu fico ultra imaginando a make Do quarto dela Caralho Caralho Tamo aí Cheguei Eu fiquei nessa Eu fiquei nessa Tipo Depois que a minha vida Me deu uma acalmada O começo foi bem turbulento Mas depois que a minha vida Deu uma acalmada Eu juro que eu fiquei Tipo Mano E aí Agora eu tenho que trabalhar E agora Tipo É trabalhar Essas coisas Mas tipo E mês que vem Ah meu Deus Anyway Eu tenho um Agora eu posso pegar a família Eu aviso Eu tenho um plano de papel Que eu me arrependo De ter comprado Porque ele é gigante Eu deveria ter tido um menor Ano passado eu tinha um menor E ele era maravilhoso Então eu tenho esse plano de papel Pra escrever o que eu tenho que fazer E ele é um plano Eu não sei se vocês conhecem Uma personal trainer Chamada Blog Lat Dessa personal trainer Então ele é muito focado Em exercício Alimentação etc Então ele tem espaço Pra você colocar Tipo O que você comeu O que você fez Nossa Me compartilha isso depois Mas o que interessa é Compartilhe Compartilhe Só que ele é gigantesco Ele é muito grande mesmo Tipo Ele é grande e gordo assim Então ele é meio ruim De ficar levando Por isso que eu me arrependo Um pouco de ter ele De ter comprado ele Mas se você tem De fato esse objetivo Tipo Você quer ter uma rotina Bem mais saudável Focada em tipo Exercício etc Que você come Ter mais Autoconsciência dessas coisas Ele é muito legal Eu te passo depois o link E eu falo sobre isso Se você quiser Então eu sempre tenho Com um pedaço de bacon Acabei de comer Dois pedaços de pizza Não sei o que você está falando Desculpa Bem Não 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 falhou nada Cada um tem os seus objetivos Pra mim Tipo Era muito importante Conseguir Me organizar Assim Na comida Etc Nos exercícios Porque eram duas coisas Que eu não conseguia mais Dar conta Por conta da pandemia Eu não conseguia mais sair Pra fazer exercício Eu fazia boxing Eu fazia kickboxing Antes e daí Depois não podia fazer mais nada E comida a mesma coisa Tipo Ah compra bentô Compra bentô E bentô é basicamente Arroz e coisa frita Então tipo Cheio de sódio Anyway Eu só converso pra outra hora Aí Eu tenho sempre um plano de papel E depois Eu descobri Esse ano O Notion Que é O showdown da minha vida Tudo pra mim A minha vida inteira Está no Notion A minha vida inteira Está no Notion Eu até peguei ele No meu tablet O Notion é tão poderoso Que eu não consegui entender ele ainda Olha só Ele é poderoso Ele é poderoso O meu é muito organizado Então ele é dividido em coisas Tipo Práticas da vida Então o meu trabalho Estudo de japonês Tipo Coisas que me dão dinheiro E coisas que eu tenho que fazer Tipo estudar Que vai envolver me dar dinheiro Coisas pessoais Assim Do meu coraçãozinho Então eu tenho uma área Que é um diário Uma área que eu coloco Os animes pra assistir Uma área de autoconhecimento Então quando eu tiro tarô Ou quando eu faço alguma coisa Tipo mapa numerológico Eu coloco tudo nesse mesmo espaço Coisas que envolvem Tipo casa ou vida Assim Então eu tenho Tipo coisas que eu preciso Comprar pra minha casa Fazer pra minha casa Receitas saudáveis E coisas do gênero Viagens Então todo tipo de planejamento De viagem Eu tenho nesse espaço E eu tenho um espaço Que é tipo de longo prazo Assim Então tipo as minhas inspirações O que eu quero pro futuro Porque é isso Quando eu chego num objetivo Porque eu sou tão intensa Eu sou tipo um trator E eu vou lá E eu chego lá Aí eu falo Tá e agora Depois o que eu faço Entendeu Então eu sempre tenho que ter Alguma coisa do Do depois Oi? Só pra relembrar Que suicídio não é uma opção Suicídio não é uma opção Então eu tenho que sempre Estar na próxima coisa E daí Eu tenho que sempre ter Uma lista de coisas Que eu quero Porque senão tipo Pra mim não tem nada Pior na vida Do que só deixar A vida passar Então tipo Quando eu mudei pra cá Eu falei Isso não vai ser São Paulo Eu vou conhecer Todos os cantos de Tóquio possível Tipo eu não vou É que claro A pandemia veio Só com o meu estômago Toma aqui ó Essa realidade Na tua cara Exato Mas tipo Eu não quero Acordar e falar Tá se passaram Dois anos E eu tipo Não saí do meu bairro Sabe Ou ai eu só fui Em Shibu Exinde o Kusaka Tipo eu tenho Nossa Pavor disso Assim Pavor de um dia Acordar e falar Tá mas o que eu fiz Nesses últimos Dois, três anos Sabe Então eu sempre tenho Alguma coisa Que eu quero fazer Porque eu me recuso A deixar a minha vida Passar Já que ela é só uma E tipo Como eu falei Ninguém vai fazer As coisas por mim Então tipo Ah eu não tenho que esperar Até ter sei lá Cinquenta anos E falar Agora eu vou me aposentar E fazer o que eu quiser Mas toma no cu Me aposentar a vez O que eu quiser Agora eu vou fazer O que eu quiser Então tipo Essa dica é muito boa Tudo bem organizado Do Notion Eu nem Puta eu nem tinha me ligado Mas eu também Acabo usando bastante O Notion Nossa Eu nem sabia Que ele existia O Notion é tão Assim tipo Ele é prático De maneiras Primeiro ele funciona Em todos os dispositivos E tipo Tu pode colocar Tudo nele Literalmente Tudo que tu quiser Ele é completamente editável Open code Se não souber código Você pode mexer nele também Tá ligado Então tipo Cara É muito É maravilhoso Muito fadão Muito fadão E essa parada também De tu falou De passar dois anos E não fazer nada Cara Foi uma parada Que eu me peguei pegando Me peguei pegando Me peguei pegando Parabéns Me peguei pensando Eu me peguei Ai meu Não mas Eu me peguei pensando Assim no começo desse ano Tá ligado Tipo Com essa pandemia Tá ligado Eu acabei não fazendo Quase nada Do que eu queria em São Paulo Sabe Tipo Mas não porque eu não queria Mas é porque assim São Paulo é uma situação Muito complexa Aqui por causa da pandemia Aqui sabe Tipo agora Não é tipo Sei lá No Japão Cara mano Tipo Você tá com ceg Todo mundo já tá acostumado A máscara sabe Tipo Já é uma parada comum Fala mano Você vai no primeiro lugar Que você quer ir Algum lugar no meio De uma pandemia Eu tava aí Eu sei E que acabou de vir aqui né Então Não tava Foi horroroso Nossa No avião eu já falei Nossa É por isso que eu não moro Mais no Brasil Tipo sério Assim Foi arrependimento instantâneo Tipo Você viu as pessoas Em quarentena Em outros países É diferente Tá ligado Tipo Beleza Eu consigo ainda Tomar meu café Por quê? Porque está todo mundo Tomando cuidado Tá ligado Tipo Se todo mundo Tá tomando cuidado Você ainda consegue viver Entre aspas Normalmente Tá ligado Com esses devidos cuidados Mas em São Paulo E no Brasil Em geral Não Porque ninguém cuida Ontem Ontem eu tive que Eu moro aqui na Liberdade Eu tive que ir no hospital Porque eu tava fazendo o exame Nossa Era o exame do Holter Que é fazer os Cuidados do coração Que tava fazendo Tava todo pregado aqui E eu tive que devolver ontem No pronto socorro O aparelhinho Mano Eu quis morrer Eu quis morrer Andando pela Liberdade Foi assim Lotado Sinistro Lotado E o pior O povo sem máscara O povo aglomerando O povo tipo assim Eu olhei e falei Gente O que que está acontecendo Então não seja Essa pessoa Tá bom Não seja essa pessoa Eu fui na Liberdade Com a minha irmã Porque ela queria muito Fazer muito tempo Minha irmã Não tem muitos amigos Então ela usa Vem a minha presença lá Como oportunidade Pra dar um rolezinho E fazia muito tempo E assim Nossos avós morreram Nos últimos dois meses Então a gente Nem tinha mais ninguém Que de fato A gente precisava Se preocupar tanto A gente só Tipo A vida é só uma Foda Vamos fazer o que a gente quiser Meu Na Liberdade Eu tive uma crise De ansiedade foda Fazia muito tempo Que eu não me sentia assim De começar a chorar Ainda bem que ela é psicóloga Mas eu tava num café E daí eu falei Meu Eu não consigo estar bem Desde que a gente pisou aqui Eu não tô bem Eu não tô bem E daí eu comecei a chorar Ela Não chora O que que é Tipo Me explica Eu falei Meu Não tá tudo bem Tipo Eu tenho medo De tudo que eu tô fazendo aqui Eu tenho medo De todas as pessoas Que estão à minha volta Tipo Eu não me sinto assim No Japão Tipo Eu não sei Tá me chorando E ela tipo Mano Calma E ela tipo Calma E daí ela falou comigo Mas eu entendo totalmente Porque eu tava exatamente aí E foi horroroso Assim E tipo Aqui eu não tenho medo De fazer as coisas É claro que é assim Agora é outro momento Que tá meio foda Mas antes de estar Esse pico muito grande Agora em Tóquio Tipo Eu fazia as coisas Não que eu ficava sem máscara Na rua E lambia corrimão Mas tipo Eu consegui ir num café E não começar a chorar Sabe Tipo É então Mas é cara Isso é bem foda Assim Tipo Porque Eu tenho tipo Amigos Eu tava vendo Amigos não Tipo Pessoas que eu acompanho Tavam no Japão Eles conseguem ter Essa certa vida ainda Sabe Tipo E a gente tá aqui Meio que parado Meio estagnado Assim Quer dizer A gente que tem o mínimo De consciência Tá ligado Mas Cara É bem foda isso Principalmente nesse momento Né cara Se eu quero sair É porque eu tô foda É verdade Mas cara É isso aí Eu acho que Eu não quero me estender Tanto nesse assunto Porque a gente já tá chegando Nove meia da noite Daqui a pouco A Mickey tem que comer A sua comidinha E eu acho que a gente pode estender Esse papo eventualmente Um pouco mais Em algum momento aí Pra falar sobre isso Porque a gente tem Muito assunto Claramente Entendeu Ah eu só queria Fale Publicamente aqui Agradecer Dona Mickey Porque E eu acho que isso é bem bacana A gente traga o Mickey pra cá Porque Foi inspiracional assim Porque Ouvi coisas que eu tava a ouvir hoje E tipo Porque assim Eu tava Uma coisa assim Como eu falei no início A gente tá no Brasil E tá difícil pra caramba Tá Não tá fácil Se você tá no Brasil Você tá fudido Você acorda fudido Se acorda cansado Porém É bem aqui isso gente Se você tem um objetivo Que eu acho que o rolê todo Do nosso cast é esse né Quais são os nossos objetivos Planejamentos e sonhos E tudo mais Se você tem um Que você realmente acredita nisso Cara Agarra isso E pensa tipo assim Ativa o modo Full otaku animeiro Tipo assim Velho Nada vai me derrubar Com relação a isso Você atiu na luta já velho É Nada vai me derrubar Com relação a isso E eu vou continuar Tipo assim Putz Veio o Bolsonaro E fez mais uma merda Foda-se Eu tenho o objetivo Eu vou correr atrás desse Porque Eu pelo menos Naruto não desistiu Exatamente Tá tudo bem Eu tô me sentindo muito Nesse esquema Tipo assim Velho Eu tô com muitos dias Acordando com esse pensamento Tipo velho Vale a pena ainda Correr atrás de alguma coisa Vale a pena fazer E tudo mais Enfim É Não vamos Porque tipo assim Meu pensamento é Cara eu vou viver hoje E o que tiver pra hoje É hoje E amanhã a gente Pensou amanhã Mas não é produtivo Sabe E não é legal A longo prazo Tô algumas semanas Vendo isso É minha pauta na terapia E É assim Eu tô feliz que minha Terapeuta me dispensou Ela falou Nos vemos daqui a três meses Eu falei Eu não tô nessa fase Não amigo Parabéns Eu fiquei choque Mas enfim O grande rolê é esse Cara Lutem Faça igual a Mica Olha só A Mica é nosso exemplo Batalhou Lutou Esmurrou Que a gente tem que desmurrar E chegar no Japão Então a gente pode chegar também Aonde a gente quer chegar É isso Olha Eu acho que Uma coisa que faz toda a diferença Do mundo É ter gente que acredita em você É muito difícil você Seguir em frente Quando você Não que alguém tem que fazer Alguma coisa por você Eu acredito em mim mesmo Ninguém fez de fato Alguma coisa por mim Mas ter pessoas que Tipo Pelo menos falam Tipo Cara Isso não é maluquice Várias vezes eu pensei Que era maluquice Eu tipo Ai meu Nem sou descendente Como é que eu vou pro Japão Sabe Tipo As pessoas As pessoas ativamente falavam assim Não Você tem que casar com um japonês Ah Você tem que casar com um japonês Eu fiquei assim Meu Pô Me casar por causa de um Isso Pra mim é mais fácil Eu tô maluco Tipo Tá maluco Tipo Sabe Uma coisa que era tão insana Assim A pessoa me falar uma coisa dessa Me deixava tão tipo Sempre tinha pessoas que acreditavam em mim Então se ninguém acredita em você Eu acredito em você Tá Então pode confiar Eu falei pra Tati esses dias Uma coisa assim Que eu falei Tati se você quiser dar um tiro a uma pessoa Provavelmente você tem um bom motivo Eu vou te apoiar Então vamos Tá ligado Vamos Tô sempre aqui Tá ligado Merdão Merdão É verdade É tu Se você quer uma coisa da vida De verdade Porque isso também me cansa A gente que fala assim Ah mas eu queria sei lá o que Ele não faz nada sobre isso Faz Não faça isso comigo Senão eu vou te odiar pra sempre Mas se você é uma pessoa Que quer uma coisa E de fato age pra aquilo Mesmo que seja difícil Mesmo que vai demorar As coisas demoram Elas são difíceis Tipo Cada um tem o seu nível de privilégio aí Pra facilitar Mas Se você quer alguma coisa E tá de fato trabalhando pra isso Eu realmente acredito em você E é isso Cara Eu acredito em você Se ninguém mais acredita Eu acredito Exatamente É isso aí Eu acho que Acredite na gente Acredite na gente Acredite na gente Acho que vai ter o próprio Vai ter o próximo quadro da Mickey No Instagram dela Vai ser o Mickey Coach Acho que é um bom nome Mickey Coach Aí vamos Fim de ter Fim de ter Cara Mas antes de terminar esse podcast Mickey Indica alguma coisa pras pessoas Se elas querem assistir Qualquer coisa Um site Um aplicativo A gente indica Coisas da vida Se você quiser Indique Dê um poema Eu queria muito indicar um livro Que eu já indiquei no Instagram Mais de uma vez Que ele chama Clube da Luta Feminista Em português Mas você consegue achar Em outras línguas E etc Ele fala Basicamente Sobre como é Ser mulher no mercado de trabalho Então é uma jornalista Que ela teve Ela fez um clube Com algumas amigas Em 1900 Sei lá o que Porque elas estavam todas Sofrendo muito com o trabalho Porque não é machismo E etc Então Tem muitas discussões Tem ilustrações Super engraçadas Essa pessoa Escreve super bem E ela fala Basicamente Sobre tipo Por exemplo Será que eu devo pedir Meu aumento Ela fala assim Pense como o João Que é um homem branco Hétero Padrão Tipo assim O João pediria esse aumento Ei Você não pediria esse aumento Você também deveria pedir esse aumento Então tipo São várias estratégias Super interessantes Pra lidar com a sede no trabalho Pra lidar com essas coisas Tipo Falta de confiança em si mesma Quantos por cento de mulheres Tipo Não aplicam As mulheres só aplicam Pra uma vaga Se elas tem 100% Dos requerimentos E os homens aplicam Se eles tem 60% Dos requerimentos Eu indico Se eu não tenho nenhum Eu vou lá e aplico Eu também Miki Exatamente Verdade Então assim Esse livro é muito Muito bom É uma leitura Muito fácil Muito gostosa Eu trouxe ele pro Japão Ele tava na casa dos meus pais Porque é um livro Que eu quero carregar Pra minha vida inteira E reler de novo Porque é muito incrível Assim Se você trabalha Se você é mulher E mesmo que você seja mulher Porque daí você vai ler Uns absurdos que as mulheres Passam um trabalho E vai ficar assim Meu Jesus Eu achei foda Meu nome é bem Sabe Mas é mesmo Eu recomendo demais Esse livro Ele é incrível Assim Ele é incrível mesmo Se distribuam Deem pras crianças A minha irmã tem uma paciente Eu falei A minha irmã é psicóloga Ela tem uma paciente Que tem tipo 14 anos Ela tava lendo esse livro Sensacional Doutrinação Vamos família Sério É excelente Assim Elas têm uma indicação Que tem a ver Com esse podcast É essa É isso Incrível A gente eu quero indicar Uma coisa Hoje eu quero puxar antes Porque provavelmente O Gusto vai acabar Indicando uma parada assim É que eu Tô virando Marvete Mano Eu não tô crendo Num bagulho desse Eu tô Mano Eu já falei Muita gente Pra sua cara Eu tô virando Marvete Eu comecei a assistir O What If É muito bom Cara É tão bom O What If Que série boa Mano Colocaram lá o T'Challa Se o T'Challa virasse O Star Lord Star Lord É o senhor Como é que é O das estrelas O senhor das estrelas Mano Sensacional Como é que é Outro da Mina também Se a Mina fosse A Peggy Carter Fosse Tomasse o soro No lugar do Capitão América Sim Incrível também Mano É muito bem feito É muito bem animado Cara Eu comecei a ver Loki também Loki é muito bom É muito bom Cara Eu não sei o que Minha vida aconteceu Mas Disney Plus Ela dominou Dominou meu corpo E cara Mas What If Mesmo se você não viu tudo É muito legal Cara É muito 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 legal É tipo Uma maneira E aí É uma animação Muito bem feitinha O senhor tava vendo Um pouco Eu falei Cara Mas as ideias São ótimas Tá ligado Tipo Porra Quem que Em um São consciência Ia falar assim E se Tá ligado O cara fosse O O Sabe Tipo Ele fosse O Senhor dos Estrelas Cara Muito bom Muito legal E aí Com isso Eu pretendo Ir assistir os filmes Da Marvel Que eu não vi ainda Mas Eventualmente Eu estou Me preparando Porque Marvete Cara É foda Minha vida Eu queria Eu queria aproveitar O que você falou Eu acho Muito legal Essa história Do What If Porque Sendo um pouco Filosófica Às vezes Eu adoro Eu amo Às vezes O universo E as pessoas Né Malditas Fazem a gente pensar Que as coisas Não são possíveis É verdade E A sociedade Tem muitas Ideias Muito Antiquadas E terríveis A respeito Do que Uma pessoa Pode e não Pode fazer Principalmente Se você faz Parte de uma Minoria Então Tipo Esse What If É legal você Colocar pra sua Própria vida Também Tipo E se eu Tentasse fazer Um bagulho Que eu sempre Achei Que eu não Fosse conseguir Porque eu não Tenho confiança Suficiente Pra fazer isso E se eu Me candidatasse Na porcaria Da vaga Mesmo que eu Não tenha 100% Dos negócios Enfim Isso é uma coisa Interessante Porque a gente Não é gentil Com a gente Mesmo Então Minha psicóloga Diz Seja mais gentil Com você Não exija Tanto Tati Eu vou dizer o seguinte Se você está Preparada Tati Se alguma vaga Te rejeitar Quem perde A empresa É verdade É verdade Eu admiti A Tati Na minha vida Já Olha aí Por que você Empresa Não quer Passou Processo Não é um processo Fácil Vou botar No meu Currículo Posso fazer Um comentário Pode Uma coisa Que eu aplico Muito na minha vida É o que Que de pior Pode acontecer Então Se eu decido Fazer alguma coisa Eu falo assim O que que pior Pode acontecer Tipo Alguém vai morrer Eu vou Tipo Passar fome Eu vou parar Debaixo da ponte Tipo Ai O mundo vai acabar Se nenhuma Dessas opções Poderia acontecer Eu sigo em frente Com o que eu quero Sabe Tipo Ai Sei lá Tipo Ai Eu quero falar Você tá num relacionamento E tem alguma coisa Que você Tipo Percebeu Que você quer que mude Aí você fala assim Tá O que que de pior Que vai acontecer Ah Meu relacionamento Acabar Tá E aí E aí Qual é o pior Eu falei Cara Eu falei Com a minha mãe Antes de vir pra São Paulo Eu falei Pra minha mãe Antes de vir pra São Paulo Falei Mãe Se não é tudo errado Você me banca depois Ela falou Tipo De voltar pra casa Obviamente Ela não vai me bancar aqui Porque não dá Mas Ela falou Cara Assim Volta E aí Eu falei Cara Mano É isso Vou meter o pé É nóis E dá a mesma coisa Com os meus pais Aqui no Japão Claro que eu me planejei muito Né Tipo De louca Mas só a mesma coisa Eu pensei Tipo O que que pior Pode acontecer Ah pronto O que que pior Pode acontecer Pode pegar Pegar Tem que tirar Minha temperatura Eu vou assumir Um pouquinho Mas vai Seru Indica alguma coisinha Pra galera Ah Como você tava falando Com a Miki falou É bem simples Cara Ninguém vai falar Pra você E mesmo que você saiba O que você tem que fazer Porque você sabe Você vai ficar parado Sem fazer nada Se você fizer Você vai sofrer Se você não fizer Você vai sofrer também Só que é diferente E é assim que eu emendo É uma indicação Semanal aí Né Leandro Você que não é cunha Eu aprendi isso lá 242 dias aí De hiato Ele conectou Cara Ele não consegue Gusta Não Não Eu vou falar pra vocês Uma coisa agora Que aconteceu hoje Eu tava lá Sentado na minha sala Tomando uma cervejinha E pá E aí O Seru chegou E falou assim Porra mano Cheguei numa parte De Roseko no Kuni Eu falei Seru tu já leu essa parte Tu sabe que parte Que é essa Seru Você vai vir Falar de novo Dessa parte Porra mano Mas foi muito da hora Já leu esse negócio Velho É incrível Cara Mas é Eu tenho uma recomendação De frente sim Eu tô lendo o mangá De Tokyo Revengers Que é aquele anime De moleque Que eu demorei Pra começar A dar uma chance Que ele parecia Muito viagem ao tempo Eu quero entender Uma coisa Porque assim Porque assim Eles utilizaram O símbolo nazista Que antigamente No Japão Era aquele símbolo É um outro símbolo Ainda é um símbolo Que eu não sei O que significa É um símbolo budista É um símbolo budista Como que o anime Está utilizando isso? É só o símbolo Da gangue dos moleques Só Nem comento Vai Miki Vai Miki Explica por favor Esse símbolo É um símbolo budista Ele é uma suástica O nazista também É uma suástica Suástica é o formato Ele tem um formato Diferente Então o que os nazistas fizeram Eles pegaram Um símbolo religioso E deturparam Um símbolo religioso E transformaram Um símbolo deles A questão é que Aparentemente Esse símbolo Significa amizade É por isso que ele é usado Pela Tomem lá Que é o do Tokyo Reveille Eu não assisto esse anime Porque esses meninos Sofrem demais Eu não aguento Sofrimento alheio Eu fiquei muito chateada Que o menino só apanhava Falava assim Não, não, não Não vou assistir Exato Fiquei muito chateada Então não assisti Mas eu acho que assim Cada um tem a sua interpretação Cada um tem a sua origem Etc Mas não é a mesma coisa Só não é o mesmo símbolo É só você colocar Um do lado do outro E é muito comum Ditaduras E tipo Como é que falam? Governos Totalitários Deturparem Símbolos já existentes Tipo aquele maluco lá Que entrou no Capitólio Lá dos Estados Unidos Que ele tinha Um negócio do Thor lá O martelo do Thor Que é um símbolo Nórdico É a mesma coisa Tem um monte de branco Supremacista maluco Filha da puta do caralho Que pega isso E fala tipo Ah não Isso é um símbolo De supremacia branca Sendo que não é É um símbolo religioso Nórdico Então assim Essa conversa é bem comprida Mas não é a mesma coisa Tá? Boa, boa, boa É isso aí A não ser que você faça Uma camiseta só com esse símbolo Sem dar contexto Aí você é nazista Não E mesmo que você faça Ela sem dar contexto Ela ainda é diferente Tipo Ela é espelhada Do jeito que é diferente E o símbolo é diferente Ele é espelhado E ele é tipo Virado assim Então realmente Não é a mesma coisa É tipo Continua sendo uma suástica Porque o formato disso aqui Se chama suástica Não importa o formato dele Continua sendo uma suástica Mas a suástica nazista Ela tem um formato E uma orientação Diferente da suástica budista Então tipo É a mesma coisa Você chegar aqui Em um templo budista Lá em Sensody Perto de casa E você vê lá Tem tipo Um negócio gigantesco Com uma suástica E fala Pronto, nazista Beleza Os japonês eram nazistas Mas não tem nada a ver Se for uma comparação Vai ser tipo Aquela pessoa louca Que foi lá No congresso Viu a mandrelha do Japão Com a do Brasil E falou que estavam Transformando a mandrelha do Brasil Em vermelho É tipo isso É É uma alucinação coletiva Foda assim Então eu acho muito injusto Ficarem tipo Falando um monte de merda Assim Sendo que não é Tipo Mesmo que você use esse símbolo Sozinho Como eu tô falando Tipo Num templo budista Sozinho Ninguém vai chegar e falar assim Ah pronto Nazista Porque tipo Não é a mesma suástica Entendeu Não confundam Então estão vendendo Um monte de camiseta Aqui da Tomen Nas lojas Tipo Na Donk Na Uniqlo E tipo Ninguém tá tipo assim Ai caralho Mas esse Quem sabe que é nazista Porque ninguém também sabe isso Mas é porque tipo Budismo no Japão Também faz muito mais Mais né Muito mais parte da cultura Tipo Você traz isso pra cá A gente tem uma pequena comunidade Aqui perto de casa Tem um templo também Mas Eu moro na liberdade Assim como o Gust Então o que as pessoas Têm reclamado na verdade É que Tem um monte de supremacista branco Aproveitando Do Da popularidade Pra voltar A usar Porque aqui no Brasil A pessoa não vai fazer Diferenciação Ela vai ver uma suástica Ela não vai entender Porque a suástica nazista Acabou ficando mais Famosa e conhecida Vamos falar disso Mas eu acho importante Disseminar a realidade Sim Não é a mesma coisa Ele tem um contexto Completamente diferente Agora se você ver É tipo um pedófilo Que usa tipo Emojis específicos Pra encontrar Outros pedófilos online Tipo Meu Você tem que entender O que tá acontecendo E entender aquele contexto Então essa pessoa É um supremacista branco Então ele tá só se aproveitando Tá usando tipo Uma suástica Da pessoa Ah mas é que eu gosto de anime Tem que chegar pra assim Então mas não é a mesma coisa Por que que você tá usando Um diferente do anime Saca? Tipo Ah vai tomar no cu Ah vai sei lá Tipo as gols do Hitler Mano Toma no cu Top Gosto Do jeito que você pensa Não confunda os brincos Do Tanjiro com a bandeira do Japão E é isso aí Leia um Tokyo Revengers É muito legal É muito bom É um mangá de um monte de moleque Se batendo chorando Gritando com o outro Isso é o que a gente gosta né Moleque gritando com o outro Batendo É isso E tem E você que não põe Essas recomendações aí Ah Gus Tem dica alguma coisa Ó vou fazer duas indicações A primeira É gente Se você ainda não joga Pokémon Masters Joga Porque tá no momento Dois anos De aniversário do jogo Tá rolando uns banner gratuito Eles estão distribuindo personagem Que que é Pokémon Masters? Na hora Pokémon Masters é o gacha É o gacha do Pokémon Mas é Pokémon Go O Pokémon Go Não é gacha Pokémon Go é outra coisa Mas esse é gacha mesmo Entendi Enfim Seru não perguntando Só sei A hora de você começar a jogar agora Porque eles estão distribuindo boneco Personagem E dando gema Então assim A hora é agora Claramente o jogo está acabando E ninguém mais está jogando Uma pergunta Uma pergunta Muito pelo contrário Muito pelo contrário Mas Seru eu não converso com você Com o Pokémon Todo Pokémon é gacha Velho E uma outra recomendação É só porque Tipo assim Eu queria fazer uma coisa Diferente de Pokémon Pra dar uma quebrada Que é o seguinte Abra o YouTube E vão assistir O videoclipe Da Lady Gaga O cabião Ser telefônica Uma das obras primas Da internet Que as pessoas esquecem Vai assistir Porque esse clima é muito bom Vai melhorar seu dia É isso O Gusto está claramente Estava vendo agora E falou Nossa é bom né Tati O que a gente tem que resgatar Porque são muito boas Tati Indica lá tua receita De cookie De coisa Se der certo Eu vou Eu vou indicar Tá Porque eu ainda não Eu ainda não fiz Então não sei Se vai dar certo Tá no meu caderninho É Ai eu não sei O que eu vou indicar Eu acho que eu vou indicar Eu estou vendo Um K-drama Eu estou vendo Na verdade Dois K-dramas Espera aí Deixa eu entrar Eu vou tirar uma foto daqui Para falar Que eu vou participar Do Anime Crazy Porque todo mundo Falou quando você vai voltar Do Anime Crazy Ai você é super empesinha Eu adorei Ó eu estou vendo Dois dramas Um que é o Her Private Life E o Touch Your Heart E eu gosto muito Das atrizes Que estão Fazendo esses Esses dramas Então eu estou Matando a saudade Porque eu estava Muito viciada Em K-drama E eu parei Agora eu estou voltando É muito bom Para você Aprender coisas Em coreano E ter contato Com outra cultura E Por favor Vejam uma coisa Chamada Nailed It Mas na Netflix É Aqui no Brasil É Mandou Bem Só que é o Mandou Bem Problema em dobro É tipo assim Uma competição Isso Isso é muito bom É Eles pegam Uns bolos Muito mirabolantes E aí tipo A pessoa tem que fazer Pessoas que não sabem Cozinhar direito Tem que fazer Esses bolos É tipo assim O bolo Formato Montanha-russa E aí eles tem 45 minutos Para fazer E é tipo Menos pior É muito bom É tipo assim Tem que ter um Girado novo E cara O bolo todo triste Assim A pessoa Meu Deus Esse bolo Precisa de terapia E tem três pessoas Avaliando O que é incrível Porque tipo Se você está avaliando isso É muito engraçado É muito engraçado Cara Nossa Eu me divirto muito Com esse negócio Muito bom Muito bom É legal demais Então é isso gente Muito obrigado Por ter ouvido mais podcast Miki Queremos você mais aqui Eles me questionaram Esse dia que eu não Cheguei uma Miki Mas culpa na minha Gente A vida A gente precisa fazer Um parte 2 Planejamentos E relacionamentos É verdade Agora falando sobre Como sair de um relacionamento Com o Miki No Sekai O melhor jeito de sair É não participando Porque a gente Já sai dentro Entendeu Mas é isso gente Muito obrigado Sexta que vem Tamo aí de novo Abraço Obrigada por me chamarem